Música Boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa começando mais uma Operação Mesquita diretamente aqui da Praça É Nossa Praça É Nossa? Peraí, Praça É Nossa eu coloquei no programa de ontem pro Casabé de Nóbrega mas aqui não é a Praça É Nossa, aliás, a Praça é linda, né? Mas eu vou dizer pra vocês, isso aqui é o Parque do Povo Parque do Povo da Praça É Nossa, combinado? Bom, gente, repito, ontem coloquei os programas do Casabé de Nóbrega e hoje a segunda parte que vai ficar muito bacana aliás, esses dois programas deram uma audiência incrível, né? E ficamos ali pertinho da plim-plim, plim-pap, não plim-plim, plim-plim, ok, aí ficava assim, mas tudo bem, né? Eu gosto de todo mundo, ok? Então, com vocês agora, a segunda parte do Casabé de Nóbrega Praça É Nossa Música Boa noite, pessoal! Boa noite pra você que está em casa, no ar mais uma edição da nossa Operação Mesquita Eu tô todo descabelado aqui Aliás, precisa colocar um, né? Um negocinho aqui, porque... Gente, é o seguinte Essa abertura que vocês viram só, esse clipe da abertura Foi quando, no programa de ontem, eu estive aqui invadindo, no bom sentido O programa do Casabé de Nóbrega Eu participei também, né? Foi muito legal E aí, o seguinte, o que eu tô mostrando aqui pra vocês? Eu vou agora dar uma dica A Praça É Nossa, pra quem não sabe Claro, todas as quintas-feiras é vice-lídera de audiência absoluta, né? Isso é muito importante Já ficou em primeiro lugar muitas vezes, né? Gente, vale a pena conferir Agora a gente continua aqui com os bastidores, porque tá muito legal Combinado? Com vocês... Casa Aberta Essa eu pago pra ver Ué, beleza Essa eu pago pra ver Manda aí, que a mágica é incrível Primeiro tem que pagar, senão não faz Deus me liga, tem que trabalhar sem ver a cor do dinheiro Valeu, tá aqui, ó Cadê? Vintinho Ih, achei que era cinquenta, mas beleza Vintinho, vintinho Tá tranquilo, deixa eu guardar aqui, que a mágica vai acontecer agora Presta atenção, hein, meu tio Tá prestando atenção? Tô Aqui, ó, peguei meu pano azul Se liga, hein Ó Tem nada aqui, né? Nada Tem nada aqui Agora eu faço isso aqui Pã, cegueira Pã, 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 pã Viu, antes não tinha nada E agora? Tem cinco dedos Ah, só podia ser Quando eu acho que o meu dia já tá chato, hein Desculpa, fica melhor Você tá falando do quê? Qual é o papo aqui, hein? Academia Esse é o Benjamim Benjamim, eu conheço Benjamim, até um passarinho que eu criava Que eu tinha um Benjamim, que era uma rolinha Esse é o Benjamim Arrola Conheço essa figura aqui É o quê? Uns 10, 12 anos de ano? Quanto tempo você tá aqui no SBT? 12 anos, sabe? O primeiro programa que eu fui aqui no SBT Fora a praça que eu fazia Foi o teu Eu lembro Quando eu fazia no estúdiozinho aqui atrás Nossa, a verdade A gente, puta Vê se essa imagem Põe aí, eu não sei se vai ter Como é que chamava aquele programa lá? Era a Operação na Esquita? É o quê? Ok, pessoal Ok, pessoal Que é muito altruísmo da pessoa Achar que tinha um pessoal assistindo ele Eu vou embora Que fela, que fela Com a história do Pedro E o detalhe importante Quando ele vai corrigir Ele é sério, né? Ele não brinca Tá olhando aqui? Tá cheio de coisa Ele é sério, né? Não brinca com você, né? Ele é o cara que fala Não, não O Carlos, ele... O Carlos, eu falo que ele é um educador Ele, se ele não fosse artista Ele ia ser educador Porque... Isso aqui, mostra A produtora fofocando Você quer saber o quê? É o ponto Eu vou te contar É o ponto Eu tô aqui com você Olha a câmera, fecha Ela vem na orelha Eu vou ouvir você O que você quer saber dele? Pergunta Ele fez o Carlos Albares cuspir água Dando risada no palco Isso! Para, 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 para Dá uma olhada nessa cena Amanhã a gente grava Eu tinha esquecido, acredita? Óbvio, tudo que chegou Eu lembrei Nós vamos gravar amanhã O segundo programa de janeiro Porque nós ficamos de março do ano passado Até maio desse ano Fazendo reprises Então nós estamos devendo Muita coisa nova pro público Pra vocês Então a praça é o único programa Que não vai ter reprises Se a senhora durar até janeiro A senhora Se a senhora durar até janeiro A senhora vai ver o programa inédito Agora, o que aconteceu ali? Isso aí foi o seguinte A gente estava fazendo um show especial De final de ano E o Carlos Alberto Na hora que ele bebeu a água Tinha uma senhora na primeira fileira Que a gente já estava brincando Era bem senhorinha E aí a gente estava voltando do Covid Tava aquela história toda E aí o Carlos Alberto falou assim A gente vai voltar a gravar programa inédito Que vai pro ar em janeiro Aí eu falei Tá vendo? Essa senhora durar até janeiro A senhora vai assistir programa inédito E aí foi Deu uma cuspida E virou um meme isso aí Maravilhas Maravilhas Agora Uma curiosidade Eu liguei pra você umas quatro vezes Claro Você teve um probleminha Agora que você saiu do ar O que aconteceu? Se quiser falar Tive Eu tenho muito Eu tenho Isso aí eu falo tranquilamente Eu tenho crise de pânico Ai caramba Eu tenho crise de pânico Fortíssima assim E dessa última vez Eu tive uma que eu fiquei três dias de cama Cara como é que é Engraçado Como é que é a crise do pânico Você sentiu o que? Eu não sei o que é Eu também nunca Tem vários tipos Tem várias pessoas que tem assim Vários tipos Eu tenho ansiedade Eu tenho crise de pânico E tenho depressão também Isso tudo diagnosticado E bipolar também Você tá de brigar Mas você é um cara tão divertido Eu nunca Mesmo conversando fora do ar Você nunca foi um cara triste É mas é Não tem como explicar É químico né Então Aí entra alguma coisa no teu corpo Que você fica É Aí dá E eu tive essa muito forte Até é bom falar Porque eu não falei em nenhum programa Eu não vou falar aqui Que o pessoal noticiou Que eu tive um surto psicótico Não Não foi um surto psicótico Eu tive uma crise de pânico De pânico O que você sentiu? Ficou em casa? Eu achei que eu tava infartando Nossa Que loucura Eu tive todos os sintomas do infarto Fiquei com o braço dormente Sentir dor no peito Falta de ar Cheguei a desfalecer Fui pro hospital A pressão tava 13 por 8 O eletrocardiograma Deu tudo ok Fiz aquela Tudo psicológico Tudo psicológico Tem um tratamento Até bom pra quem tiver esse problema aí Não sei se você pode falar Tem, tem Eu faço hoje Uma vez por semana Psiquiatra Respiração também Faço meditação E também tomo os medicamentos Que tem que tomar Tomo 3 medicamentos por dia Pra ficar ok pessoal Eu tive um pouquinho disso Hoje eu tenho panicozinho Você tem panicozão Esse é E na verdade eu não sou não humorista Eu sou cômico Mas eu sou um cômico pequeno Eu sou um cômicozinho Não, é verdade Cômicozinho É, eu sou um cômico pequeno Não sou um cômico grande ainda É verdade Não, mas ó Espero que eu fiquei muito feliz Eu sei que você não atendeu o telefone Mas eu sou um cara que eu te amo demais Então E foi um negócio tão forte Que eu não atendia Assim Eu pedi pra minha esposa sair de casa Com a minha filha Você conheceu ela Ah, eu conheci Eu pedi pra ela sair de casa Com a minha filha E quis ficar sozinho Eu fiquei quatro dias sozinho Aonde? Na tua casa? Na minha casa A única coisa que eu fazia Era no final do dia Eu pegava o carro E ia buscar a minha filha na escola Que louco Essa era a única Tipo, que era o meu compromisso Buscar a minha filha na escola Minha esposa ia deixar Você chorava também? Cheia tudo, né? Chora Não queria levantar Descer e tomar banho Aquelas coisas todas Hoje você tá bem? Tô muito bem Tô muito bem Tô medicado, tô bem Tô acompanhado Tô sendo ouvido E se você tem algum problema Parecido com isso Que você sente aquela preguicinha Que você sente aquela falta de brilho Alguma coisa Ou uma coisa que eu te falo Converse com as pessoas Fale Não guarde pra você Porque só piora É, mas você ficou sozinho Na tua casa? Não, mas as pessoas sabiam Que eu tinha, né? Ah, entendi E eu fiz Nesse tempo que eu fiquei em casa Eu fiz meu psiquiatra Você via televisão? Eu fiquei assistindo televisão Eu assisti a todas as temporadas Do The Big Bang Theory E do Two and a Half Men também Que maravilha Parabéns E você também E agora eu tô assistindo Mike & Molly Mike & Molly Um casal de peso E também assistiu Assistiu a Mauri Júnior Ao invés de me assistir, né? A Mauri Júnior Não, eu não assisto nada aqui Da SBT Você é o único cara Que eu falo sempre na praça É verdade Sempre eu tô falando O Carlos Alberto Díaz Falou assim Nossa, que mina chata Deve ser filha De Otávio Mesquita Eu trouxe a gase A minha mãe falou Que a gente pega a gase Coloca a pomadinha Coloca no machucado Da pessoa Com o esparadrapo E as pessoas Ficam curadas Garotinha chata Deve ser filha Do Otávio Mesquita Deixa eu levar ele lá Vamos lá Vamos lá Trabalhar Quantos anos de SBT? 31 anos Graças a Deus 31 anos de SBT 31 anos Filho de fevereiro 31 anos Mas você é parente, né? É, não Eu já fui parente Agora Cunhado não é muita coisa Ex-cunhado é, né? Mas eu vou 31 31 anos de SBT Eu tô com 57 57 Tenho 27 É E o Mesquita sempre vem aqui, né? Né, parceiro? Isso aqui é a figura Isso aqui tem carro Já Tamo junto Já segurei os pepinos teus Vai que cola Vai que cola Vai que cola Valeu Eu vou treinar com você agora Pra você no futuro Conseguir fazer o quê? Um filho Ah, safado Sem vergonha Mas vai que cola Tinha que ter Tinha que ter Não, eu te arrumo um emprego Não, eu falo Não me sujo minha roupa Porque eu vou gravar com essa roupa Não, fica longe de mim Tá bom, bom Só que eu... Eu tenho medo desse cara Tenho medo Mas você acha que eu tô bonito? Ele me fez ficar pelado debaixo do chuveiro Eu acabei de mostrar hoje aqui na abertura do programa Cara de pau Eu vou te falar que tá lindo Isso aqui é uma mistura de George Concher aqui Você tá bom? Carlos Alberto, obrigado mais uma vez Imagina, eu que agradeço Eu tô treinando aqui Eu fico muito feliz Eu digo pra vocês Este cara aqui faz parte da minha vida Você tá bem, não? Tá bem Tá lindo demais, né? São seus olhos Olha só O que ele tem forte? O bíceps? Não, não Já viu? Não, não, não O bíceps, o trípes e o píntex Querido, só pra você Só pra te dizer uma coisa sério Eu peço desculpas Porque o seu crachá tá comigo Você sabe, né? E você tem o novo aí, não? Tenho Ah, olha aqui o novo Também fiz o meu novo aqui Porque eu acho que você roubou o meu Ah, é? Esse é o meu? Cadê o meu crachá que eu peguei? O teu, você pegou o meu? Não Não Eu acho que deixou na sua casa, né? Gente, tá aqui Ele tem que entrar agora Um beijo pra você Obrigado por tudo o sucesso Conte comigo, tá? Não, você vai cair Vou, mas se eu errar Se eu errar, você me perdoa? Se eu errar? Eu vou pensar O Silvio, o Silvio tá assistindo Eu amo Casa Beto, gente Agora chega de conversa Já entrei Já treinei Agora, dá uma olhada Dá licença que a anelzinha tá passando Quanta animação Ah, Cacá, eu tô sempre animado Que me desanimei Esse menincosto que reclama do meu lado Que me encosto Eu, menincosto É a sua avó, tá? Cacá, eu tô de saco cheio dela Eu não aguento mais Não vejo a hora de arrumar um namorado pra ela Porque os planos dela Tão cada vez mais maluco Ei, qual é o plano pra hoje? Ah, Cacá, eu sou uma gênia Agora eu virei motorista de aplicativo Aplicativo Já imaginou o macharedo todo perto de mim? Eu não sabia Você tem carteira de habilitação? Não, não tenho, não Carro você tem? Também não tem Mas se você não tem carteira E nem tem carro Como é que você vai ser aplicativo? Ai, Cacá O senhor se apega nos detalhes das coisas Quero aí, olha só Tem que apegar os detalhes Como você vai começar um trabalho sem carteira E sem carro? Tereza, eu já comecei aqui Eu já tenho até as balas pros clientes Olha aqui Não, Cacá, não, Cacá Não pode ser A mamãe não deu a luz a você, não A mamãe deu É um curto circuito Por isso que queimou todo o seu grelhão É, pois devia ter queimado Só a língua cabeluda Que nunca me apoia em nada Como eu vou apoiar? Se você não tem carteira Você não tem carro Você só tem um celular Aí que você se engana Eu não tenho nem o celular Eu troquei pelas balas Oi, você o quê? Eu troquei o celular pelas balas Você trocou o celular pelas balas? Eu sei E quando eu quiser falar com você Como que eu faço agora? Igual tá fazendo agora, Anta Do meu lado Oxi Olha, Cacá Eu tô por aqui com ela Eu vou meter a mão na cara Vai meter coisa Não, não, não Vai meter coisa Não, não, não Pô, tá bem 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 Que motel Que motel Que motel, menino Eu sou um cara casado Tô bem Você acha que eu vou em motel? Você tá louca? Não, mas é se por falta de companhia Eu tô aqui junto Bora lá Pô, tá bem Pelo amor de Deus Olha assim Vamos mudar de assunto sério Porque eu brinco na televisão Agora eu vou fazer Eu preciso de um táxi Preciso ir embora Preciso ir lá pra editora Mas eu tô aqui Eu posso te levar Eu não tenho carro Mas tô aí Ah, como você não tem carro? Como é que você parece? Ah, então Mas é uma tendência nova Entendeu? Pera, pera, pera Não é tendência É tendência Ah, tudo é a mesma coisa Tendência, ciência, pendência Olha aqui O negócio é o seguinte Você pega as suas mãozinhas Cheia de dedo Coloca aqui na minha cintura E nós vai assim Bora lá Calma, calma, calma Você tá maluca? Pera aí Eu posso saber Como é que você vai Se você tá assim, né? Você tá assim Pô, pô, pô Aí você quer trocar a marcha Como é que você troca a marcha? Ai, moça Eu tenho que te explicar isso Mas então deixa eu te falar É uma mão no volante Eu tô no carinho, entendeu? Mas podemos fazer assim Que o negócio é trocar as marchas Eu te explico no caminho Bora comigo Calma, calma, calma Vamos mudar de assunto Porque eu sou um cara sério Eu brinco na televisão Agora aqui eu tô atrasado Quer saber o seguinte Conta pra mim Qual é a vantagem desse aplicativo Que eu tô achando Porque você tá maluca Não tô maluca nada Você é um carro vegano Não polui A gente ainda emagrece Porque vai andando Vem Olha, mais uma vez Vou dar chance Pra falar sério Quanto é que custa isso? É pra saber como é que paga isso Pois olha como você tá com sorte Hoje é de graça E você ainda ganha balinha Balinha? Viu? Deixa eu te explicar uma coisa Tá vendo que eu tô magrinho? Aham Eu não gosto de balinha Não tem problema, moço Pode deixar que eu chupo Não, não, não Não, não, não Eu chupo o quê? Eu que chupo a coisa nenhuma Olha como você fala com o moço Que nem conhece Seu senhor Para 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 Por favor Para Deusa Pelo amor de Deus Quem é você? Eu acho que eu prefiro o carrinho dela Não, não, não Para aí Olha aqui Olha os airbags Olha o tamanho dos porta-mala Hein? Pelo amor de Deus Deve ser senhor Como é que se chama Essa caminhonete de cabininha dupla? Ih, não vem com o seu fusquinha Querer entrar na minha garagem não Porque ela tá sem... Não, não, não Ah, me vou Você é linda Você é linda Tereza Grande Tereza Grande, gente Que loucura Terezão Meu Deus do céu Terezão da minha vida Terezão Terezão da minha vida É um desprezo Sai daqui Respeito velhinho Porque você é muito estranha. E você... Nesse... Eu prefiro ir com você, minha... Não, não quero. Minha coisa, minha delícia. Eu prefiro ir a pé. Adeus. Adeus. Terezão. Terezão. Terezão, meu amor. Você dá a pé. Você é o Terezão. Você também é lindo. Tchau, gente. Aí, ó. Você tá vendo, né, Tereza? Você tá vendo que com você do meu lado eu não vou fazer corrida, não vou ter estrela, não vou fazer nada. Sabe de quem que é a culpa? De quem, mana? É sua, seu fusquinha capotato. Eu tenho culpa dos homens me acharem um Terezão, meu amor. Tenho culpa. Desculpa, Brasil, mas é um saco você gostar. Ei, caso aberto. Ai, desculpa. Desculpa. Continua? Posso dar um beijo? Vou dar um beijo nele. Obrigado, caso aberto. Palmas pra quem, gente? Um beijo pra mim. Ah, muito bom. Muito bom. Ai, Carlos Alberto, eu fico tão assim preocupado, mas o que eu gosto do programa é que vocês sabem, tudo é muito assim natural, né? Tudo é muito espontâneo. Tem que ser, lógico. É? E você acha? O humor tem que ser uma verdade. É verdade. Agora, nota do Otá Mesquita. Dez. Obrigado, Kilius. Ah, gente. Gente, eu quero só aproveitar. E nas madrugadas, quando eu tô acordado, eu te assisto. Agora, eu vou finalizar com uma coisa que eu tenho. Você lembra que eu tava com a roupa do Golias, eu entrei aqui e você não sabia o que que aconteceu? Eu perdi o... Você ficou chateado quando eu entrei aqui no seu programa, vestido de Golias. Você lembra disso? Você ficou emocionado? Ah, sim, emocionado. Fiquei. Então, eu não vou esquecer, porque eu te amo demais, gente. Obrigado. Pessoal, palmas pra ele! Tchau. E o filhão, que é um diretorzão. Valeu, Otavinho. Obrigado, viu? Então, você, parabéns, Kilius. Você é o máximo. Obrigada, mano. Segura o microfone. Ei, meu Deus. Eita, eu não quero ir. Tchau, cansa o beijo. Eu não quero ir. Socorro, Tata! Socorro, Tata! Aproveitando e pra dar uma na minha bunda! Socorro! Meus amigos, minhas amigas, mim, me cocó, renda, tesilo, lambari, deixe-me chutar o pernilho por peta. Meus amigos que assistem ao programa aqui quando eu era moleque lá em Guarulhos, né? Mas, brincadeiras à parte, continuamos com a nossa Operação Esquita, os melhores momentos. E agora, vem uma reportagem muito bacana sobre o disco. O disco, você sabe o que é, não é o disco voador. E-ti-fone, Robin. Não, é um disco que você, né, acompanhou durante o seu tempo. Dá uma olhadinha só, porque se fosse disco voador, se fosse disco voador, ó. Ó, ó o disco voador voando, ó. E-ti-fone-home, gente! Vou contar agora pra vocês. Quando eu gravo na praça, passam os aviões aqui. E-ti-fone-home, ok? Bom, com vocês agora, os discos. Não é esse não, é outro disso, você vai gostar. Onde eu tô? O que que eu vou fazer? Que história eu vou contar? A história tem a ver com a minha curiosidade. O que é isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui vai virar sabe o quê? Ó, ó, ó. Isso aqui vai virar? Eita! Vai virar isso aqui, ó. E claro, isso aqui depois de prensado vira o quê? O disco. Que faz parte da história, da nossa história. Não é verdade? Bom, seguinte. Tem uma cena muito icônica. Põe aqui. Todo mundo comenta. É aquela cena especial. Eu já vi em todas as emissoras colocar essa cena no ar. Todo mundo sabe. E... Você vai lembrar. Quer ver só? Acompanhe. Não, é inacreditável. Eu fico passada porque tem até os uns, são tão antigos. Olha só. Só. Já avisei que vai dar merda isso. Mas de caramba. Cada um que você pegar e fizer isso ele vai responder desse jeito. Cara, eu tô sem graça. Tô encerrando aqui a reportagem. Ah, você virou só, né? Bom, Michel, beleza? Como é que você tá, Michel? Michel, o cara que inventou o disco no mundo. Não tô brincando. Não, não fui eu. Aliás, boa pergunta. Quem inventou o disco? Como é que chamava? Ele vai chamar uma pessoa aqui pra responder. Ah, vem aqui. Chama. Ô, my director. Tinha que aprontar uma com ele. Quem foi que inventou o disco? Como é que a gente nasceu? Não, na verdade, a coisa veio mesmo inicialmente da gravação dos rolos de cera, né? Então, a coisa começou ali junto com o Thomas Alva Edison. Começou com todo esse pessoal da antiga da elétrica, né? Sabe? Não, eu vou falar de 1830 a 1860, né? A coisa, na verdade, começou, a gramofonia, começou, na verdade, com gravação de rolos de cera. Quem percebeu que você colocando uma agulha e saia um som. Quando a gente for pensar, falar aí de história, ou for querer dar alguns nomes, é perigoso, porque todos eles, na época, eram todos grandes cientistas. Mas, assim, Grambel foi um dos que começou realmente a trabalhar a sonorização, a trabalhar a frequência, a transmissão de frequência. Agora, uma curiosidade. A gente sabe, você sabe, que depois de um certo tempo, desde a década de 90, final da década de 90, estou errado ou não? Começou a acabar o disco. Exatamente em 1989. Olha, eu falei na minha cabeça. 1989. Mentira. Começou com CD, depois. MP3. MP3, depois. Sprint. É, hoje a gente é tudo Sprint. Agora está tudo junto, né? As pessoas têm a opção de tudo. E por que agora todo mundo está querendo ter novamente o... É como o livro. Você pode ter o PDF no seu computador, você pode ter o tablet, mas tem muita gente que não lê um livro no computador. Eu mesmo nunca consegui. Então, é uma questão que você tem... É a melhor maneira de se armazenar uma informação com qualidade e com longevidade. E nem todo mundo quer isso, mas para quem quer trabalhar com qualidade e com longevidade, não tem nada melhor que o vinil. Cara, isso que me deixa confuso. Você pega hoje, eu já fui em diversas gravadoras, a qualidade que são feitas. Cara, vocês não têm ideia. Se o cara soltar um pum aqui embaixo, pega no microfone de cima. Se ele der um arroto, pega. Se ele der um... Pega. E o disco tem essa sensibilidade, né? Tem. Muito maior. É a terceira dimensão do som. Aí você tem o canal direito, você tem o canal esquerdo e o pitch, a profundidade do groove. Vamos acompanhar como é que é o processo aqui? Vamos. Eu já vou mostrar para vocês aquelas PVC. Pellets de PVC. Pellets de PVC. São os grãos de PVC que a gente vai colocar naquela máquina que é uma extrusora. Entra aqui dentro, ok. E depois... Vai sair aqui como se fosse um caramelo aquecido. Mais. E aí esse material ele fica moldável. Ele vai ser colocado... Ele fica moldável? Olha, olha... Gente, olha o caramelo. Caramelo é caramelo? É o PVC. Eu falo que caramelo é o ponto dele. Gostou? Sensacional. Bom? Ei, ei, ei! Pegadinha! Bom, depois vira o quê? Isso vai ser prensado aqui dentro. Ele vai sair com essa rebarba. A gente vai colocar ele aqui nesta máquina aqui. E vai virar? Vai tirar o refile e ele vai sair assim. Esse aqui de quem que é? Bexiga 70. Bexiga 70? E Luisa Leão. Luisa Leão. Leão. É uma cantora. Uma cantora. Que fez esse compacto, essa música. E aqui saiu aqui. Os parceiros do Bexiga 70. Ah, deixa eu aproveitar a oportunidade. Cadê o disco meu? Cadê o meu disco? O meu disco. Fiz uma coisa excepcional. Fui numa fábrica de disco no Rio de Janeiro, que eu não sei qual que é, e fiz um disco. Olha isso aqui, da Pitty. aí eu mandei pra ela. Beijos pra você, sucesso sempre, o Tá Mesquita. Foi em 2016, eu não sei o que que é 7. Mas você não mandou, né? Eu não mandei, cara. Aliás, eu vou mandar. Foi muito bonita a dedicação. Olha só. Você não mandou, né? E o disco, é quase igual, né? Eu vou mostrar já como é que é feito. Alguns, você não é antigo ou não? Tem uma rebarba aqui, né? É, a questão é que esse disco aqui, ele não passou pelo refilamento, né? Eu peguei ele direto. Você pegou da máquina, né? Peguei da máquina. Que aqui, virou uma obra de arte, né? Olha aqui, ó. Magali. Virou, aliás, Magali, vem aqui, Magali. Magali, vamos fazer o disco? Vamos lá. Começa aqui, pera um pouquinho. Vai começar aqui. Ai, ai, Magali. O que que vai acontecer aqui? Vou tirar o quê, hein? Pera aí, ó. Ah, deixa eu ver. Ai, você tirou ali, deixa eu ver agora. Ai, ai! É o tamanho de um disco. Aí você vai por aonde? Só pra entender. Tem duas prensas, embaixo e em cima. Então põe agora no meio. Demora quanto tempo? Uns um minuto e meio, mais ou menos. Cada disco demora um minuto e meio? Por que demora tanto? Você sabe me dizer assim, ou sei lá? Porque ele tá prensando aí pra sair com a música. Ah, então tem a quantidade direitinho. Sim. Se eu pôr a mão ali, o que acontece? Perde a mão. Ó, que fofo, gente. Opa, tirou. Nossa. Olha, vai passar pra você tirar. Aí, tá tirando. Olha, gente. Posso pegar? Ai, aqui é quente. Mas olha só. Aí eu queria esse disco aqui. Eu posso levar esse? Não! Aí você vai levar ele aonde agora? Põe aqui pra quê? Pra refilar. Pra ele ficar certinho. Ah, pra cortar do lado. Pena que eu não peguei esse. Então, cortou do lado. Você já tira o disco? Já tá aí? É, que ele vem. E agora? Olha. Deixa eu ver. Ó! Não! Pera aí. Você não tá entendendo. Quem vai fazer? Agora sou eu. Já avisei que vai dar merda isso. Vai fazer um? Vou fazer um. Olha lá aí. Muito cuidado com isso. Por quê? Dá problema, não? Magali, destrui ele. Não, porque ele passa por um treinamento. Ah, bom. Tem que pilotar um avião. Você não tá chegando aqui. Olha o disco que vai mudar. Mas a Magali pode te instruir como é que é. Cara, perfeito. Perfeito. Então, é isso aí, gente. Luva, por favor. Produção! Luva! Produção! Luva! Bom, meus amigos, já estou preparado. Ó, tô pondo aqui. Agora, pode alcançar aqui? Aqui? É aqui? É esse? Acate os dois juntos e segura a mão. Aê? Vai. Vai ficar mais ou menos umas três horas aí segurando. Eita! Ó! Bom Senhor Jesus Nazareno! Ô pai! Soltei. Aê! Essa aqui vai pra minha coleção. Não, vai pra minha coleção. Sou colecionista. Porque eu sou colecionista. Eu tenho coleção de fotos também. Você acha que eu sou colecionista? Colecionista. Um colecionador, sei lá. Olha aqui, ó. Gente, olha isso. Já tá prontinho. Então isso aqui eu vou fazer assim, ó. Sabe por que eu vou fazer assim? Vai virar um... Se você deixar a hora que esfriar, ele vai esfriar. É, vai ficar um pratinho. Mas não é legal? Você nunca fez nada disso aqui? Olha aí, ó. Ah, elas fazem direto o artesanato com as coisas que sobram aqui. Olha aqui, gente, ó. Você molda? Faz cinzeiro. Aqui, ó. Ah, o cinzeiro pra charuto. Pera aí, ó. Cinzeiro pra charuto. Eu tenho charuto lá em casa. Gente, olha aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo como é que é? Olha que legal isso, gente. Você que tá em casa agora, ele tá perguntando assim. Mas queita, você é louco? Sou. Sou louco. Completamente louco. Se eu estivesse louco, eu não ia ter de cinco anos no ar. Aí, ó. Pronto, aí. Pronto. Bom, primeiro, parabéns. Só pra entender. Se eu, por acaso, eu tenho uma música. Toquei. Quero mandar fazer um disco. Você faz aqui. Eu poderia fazer aqui na Vinil Brasil. A questão é, toda a música que a gente faz aqui é um fonograma. O fonograma tem um registro como se fosse um RG, um número de documentação. Então, você tem que registrar a sua música. Registrar a música. Tirar um ISRC, que é como se fosse o RG da música. Você não faz qualquer um, não? Não, não posso. Eu sabia disso. Não, porque isso aqui é propriedade intelectual de alguém. Eu não posso prensar qualquer coisa. Se você prensar qualquer coisa, você vai ser punido por isso. Sim, eu não prenso qualquer coisa. Porque antes de você fazer o disco aqui, você tem que chegar com uma documentação dizendo que aquele disco, por exemplo, esse disco ser feito aqui, tem que ter uma liberação do fonograma e do direito autoral. Então, teoricamente, você pode fazer qualquer áudio, contanto que você tenha a liberação dos direitos de fonograma ou de autor. Ó, esse disco aqui tem um problema aqui. Ah, nesse local. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui dá uma diferença. Você vê disco por disco, querida? Como é que é teu nome? Bianca. Bianca. Parabéns, Bianca. E olha só, gente. Repito, é muito complicado isso aqui. Então, isso foi reprovado, né? Agora, deixa eu ver. Chegou novo aqui, não? Sim. Chegou novo. Tá duro ainda. Tá quente ainda, hein? Tá quente. Tá quente ainda. Vamos lá, vamos ver. Vou ver se eu aprovo, cara. Você vê o disco inteiro? Você vê o disco todinho? Então, quando ele sai da prensa que ele tem alguma deformidade, a gente traz aqui pra ver se essa deformidade atrapalha no áudio. Quer dizer, a primeira vez, a primeira coisa é lá embaixo. É, de primeira visão, né? Depois só... É, pra ver o áudio. E você vê a música, você decorou, decora todas as músicas. Algum, sim. Parabéns. Eita, só. Isso é uma ideia do que é você fazer o disco. Disco não é uma coisa assim simples. Parece simples, mas não é. É arte. Muito emocionante você, eu aqui, numa fábrica de vinil, ouvir Pink Floyd, em 1987. Vocês não têm ideia, a emoção de ver isso aqui. Não adianta. Parabéns, viu? Oh, cara, tô até chorando aqui. É porque na época, eu comecei a fazer televisão, cara. Não, eu comecei a fazer televisão. A gente usa pra proteger o disco, mas como ele tá chorando... É, gente, eu vou explicar pra vocês por quê. Em 1987, eu ouvia Pink Floyd e queria fazer televisão. Eu ouvi isso aqui, ó. Você acha que... É. Tchau. 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 Obrigado.